Olá Rogério. Opa, como é que tá? Tudo bem? Prazer. Prazer, prazer nosso. Seja muito bem-vindo, Vladimir. Entrou o chefe Vladimir aí, então pronto. Bom dia, bom dia Danilo, bom dia grande Rogério, prazer ver você aqui mais uma vez conosco, né? Eu confesso que é a primeira vez que eu faço uma live no Instagram de paletó, não me peçam pra ficar em pé. Incrível. Você é especialista em lives, o cara super... Com certeza, essa daí não é um privilégio seu, assim, né? A gente já viu que isso daí, esse novo dress code aí, né? Apenas da cintura pra cima, virou uma coisa bem comum agora. Não, mas minha esposa falou pra mim, Rogério, mas você vai colocar paletó? Falei, boa, a paletó deve ser muito importante. As minhas gravatas eu não posso, porque elas acham que eu morri. Então, mas o paletó tá aqui, vamos lá. Pois é, Rogério, nós estamos aqui, mais uma vez, começando um novo projeto do IDI, é o IDI Diálogos. Nosso objetivo, nossa intenção é trazer para o público discussões inovadoras, trazer debates sobre temas, não apenas jurídicos, mas também outros temas correlacionados à área do direito e que trazem algum ar de frescor, um ar de inovação para as pessoas que nos assistem, né? Que nos dão o privilégio da sua audiência. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a lei de segurança nacional, revogada a lei de segurança nacional, mas mais do que isso, nós vamos falar sobre a nova lei, a 14197, recém-aprovada, que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Você, né, como fenômeno da área jurídica, né, grande profissionalista final, penalista de mão cheia, já tem um livro publicado, tá saindo hoje, né? Tá hoje, inaugura hoje, sai hoje na editora Juspod. Mas depois eu conto o segredo, o Aras sabe o segredo, mas depois eu revelo. Rogério, mas isso é incrível, isso é incrível, porque enquanto os outros comentaristas ainda estão escrevendo pequenos artigos, você já tem o livro pronto, isso é estranho. Pois é, com todo o risco inerente a essa questão de sair com o livro, com todo o risco inerente, mas eu aceito o risco. Pois é, o livro tá saindo hoje, o presidente fez uns vetos, né? Foram, acho que, salvo engano, foram quatro vetos. Os vetos ainda não foram nem apreciados pelo Congresso, mas o livro já tá na praça aí, né? Eu já apreciei os vetos, viu? Gostaria aqui de dizer que eu já apreciei os vetos. Você já sabe quais são os estímulos dele, né, Rogério? Eu já ajudei o Congresso a apreciar os vetos aí. E deu os motivos, né? Pois é. Ou pra bater ou pra rejeitar. Pois é, já tá lá. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa nova lei, né? Eu acho que não podia ser mais simbólico a aprovação dessa lei de crimes contra o Estado Democrático de Direito no momento em que o país vive, né? Nós estamos numa quadra em que experimentamos uma certa crise democrática, uma certa crise política. E tanto isso é verdade que me parece que a lei de segurança nacional tem sido usada, tinha, vinha sendo usada de maneira recorrente, né? Em alguns casos, do meu ponto de vista, até de maneira, de forma inadequada e inapropriada. Esse clamor pela revogação dessa lei já é antigo, né? Desde, pelo menos, o processo de redemocratização e, mais particularmente, após a aprovação da Constituição de 1988. Nós já estamos com 30 anos de Constituição. Essa foi uma lei que foi editada sob o signo de uma teoria, né? De uma doutrina de segurança nacional que foi concebida pelos americanos ainda no período da Guerra Fria, né? E foi importada para os países da América do Sul que estavam, na época, na década de 60 e de 70, em regimes de exceção. Essa doutrina de segurança nacional, ela foi importada e, com certeza, nós já passamos do tempo de ter uma norma, né? Que tutela esses bens jurídicos relevantes para a democracia, mas que se afaste, inclusive, do ponto de vista simbólico, daquela era que eu acho que nenhum de nós deseja que retorne, né? Nem no cenário internacional e nem no cenário nacional. Então, Rogério, eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho sobre o seu livro, evidentemente, mas também sobre o que você achou dessa nova lei. Qual é a sua impressão geral sobre ela? Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite do Instituto. Eu sou entusiasta desse Instituto. Poxa, é uma das boas coisas que nós vimos no Instagram nos últimos tempos. Essa pandemia, ela, dentro do caos, ela trouxe ideias interessantíssimas. E o Instituto, quando você entra e vê o nível dos debatedores, claro que alguns são convidados por questão de amizade, é o meu caso, mas quando você vai, vê o nível dos debatedores, pessoas que você fala, poxa, está ali para eu assistir gratuitamente, e os temas, vocês estão todos de parabéns. Então, eu gostaria de deixar registrado isso. Também gostaria de deixar registrado que minha mãe está assistindo. Vocês vão ver aí, Nisse Cunha, eu só tenho medo, porque às vezes ela se confunde nos emojis, né? Então, não estranhe algum emoji que ela coloca aí, mas a minha mãe está assistindo. Isso mostra o quanto o Instituto, ele acaba se democratizando. a minha mãe, ela está interessada no tema. E você, também aqui, agradecer a presença do Aras. O Aras, que eu já debati algumas questões antigas com ele, e eu lembro, teve uma vez, eu faço questão de contar isso, eu não lembro se foi no WhatsApp, eu não telegram, Aras, que eu cheguei, eu coloquei uma posição, o Aras discordou de mim, aí eu resolvi discorrer um pouquinho a mais para contrariar o Aras, acho que eu falei três parágrafos. aí o Aras, em 20 minutos, ele junta 20 laudas. Você lembra que eu fiz? Eu te mandei assim, você não sabe brincar? Você lembra disso? Acho que foi no Telegram, daquele grupo lá dos colegas. Foi no Telegram, mas você não sabe brincar, porque daí o Aras, para te convencer, ele vai buscar o direito romeno, então ele vai lá no direito romeno, no direito escandinavo, aí não dá para brincar, não dá para brincar. Mas, brincadeiras à parte, a sua introdução foi muito feliz. Sabe o que foi feliz? Porque você bate na tecla que nós temos que aproveitar a lei 14.197, de 2021, exatamente para romper laços que ainda tínhamos numa triste época da nossa história. E quando eu falo triste época, não é tão distante, relativamente recente. Lembrando que nós temos uma democracia recente, muito novinha. Então, eu vou trazer algumas conclusões e eu parto dessa sua premissa, até para justificar as conclusões, que o Aras já conhece algumas, para justificar por que que no livro que você mencionou, eu e o Ricardo Silvares, colega do MP de São Paulo, co-autor, nós resolvemos estampar. Olha só, você menciona bem que o Brasil, ele acabou tendo várias leis de segurança nacional. Alguns dizem que a primeira, eu tenho até aqui um registro, alguns dizem que a primeira lei de segurança nacional, com essa roupagem, foi a lei 38, de 1935. Mas, acreditem no que eu vou falar, apesar dela ser apontada como a primeira lei de segurança nacional, numa pesquisa, dentro de uma genealogia normativa, eu posso afirmar aqui que a primeira lei de segurança nacional, lei em sentido amplo, veio com o decreto 4269 de 1921, criado para regular a repressão ao anarquismo. Anarquismo, inclusive, com CH. Eu faço questão que eu preservei no meu livro Anarquismo com CH, porque eu estou respeitando a época histórica. Não raro, às vezes, eu recebo assim, professor, eu estou desapontado no seu livro, tem erros crassos de português. Poxa, tem aspas, tem a data, tem si, que você faz tudo, e a pessoa, mesmo assim, quer que você rasgue a história. Eu não posso rasgar a história. Então, o decreto 4269 de 1921, nos parece, a mim e ao Ricardo, ser o primeiro documento de segurança nacional. Agora, a lei de segurança nacional, eu já vou encerrando até para o Vladimir também participar, e aqui eu já vou colocar minha primeira conclusão para o debate, e na linha do que foi já exposto, a lei 14.197 de 2021, diferentemente das várias leis de segurança nacional, em especial da lei 7.170 de 83, não traz crimes políticos. Eu acho que nós não podemos mais defender na vigência da lei 14.197, crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é o ponto culminante na orografia de um Estado estável, você não pode falar em crime político. Em resumo, o crime político, aqui eu estou sendo bem sintético na explicação, o crime político é aquele crime circundado por benesses, vocês já repararam isso. No Brasil, por exemplo, o criminoso político não está obrigado ao trabalho carcerário, o criminoso político não é considerado reincidente se a reincidência depender do crime político pretérito, o criminoso político não pode sofrer extradição mesmo que estrangeiro no nosso país, então nós temos algumas proteções ao criminoso político, porque o criminoso político é aquele agente Robin Hood político é aquele crime contra o tirano. É um outro cenário agora, agora nós estamos falando dos crimes contra o Estado democrático de direito. A lei 7.170 de 83 é absolutamente revogada pela lei 14.197. Seria um absurdo falar em crime político contra o Estado democrático de direito e rotular o Estado democrático de direito como sendo um tirano, na verdade não é um tirano, ele é um guardião. Então eu chego a essa conclusão, claro, quando eu chego a essa conclusão, muitos vão dizer o seguinte, Rogério, então como é que você justifica que a Constituição de 88 fale em crime político? Ela não pergunta... Perfeito, perfeito, a pessoa que está antenada e tem esse conhecimento constitucional já deve imaginar, Rogério, tem uma falha nessa sua conclusão, a Constituição de 88, a Constituição cidadã, fala em crime político, fala, porque ela vem de uma transição, nós ainda temos crimes políticos, ou poderíamos ter crimes políticos, primeiro porque a lei 7.170 continuava vigente e continua até a vacácia o leste de 90 dias, depois porque nós estávamos saindo de uma ditadura, de um regime de exceção, onde era possível o poder judiciário ainda trabalhar com inquéritos ou processos envolvendo crimes políticos, então ela respeitou essa transição, agora depois de 30 anos de carta cidadã, quando finalmente revogamos a lei 770 e criamos uma lei que tutela o Estado democrático e direito, eu não vejo campo fértil para crime político, e Vicente Greco Filho já criticava essa expressão na Constituição em 88 e outros tantos, agora Rogério, e aqui eu já paro de falar e devolvo a palavra para as considerações do Aras, Rogério, você acha que isso vai repercutir na competência para o processo de julgamento? Sim, mas não com essa musculatura que alguns podem imaginar, quando você lê os crimes da 14197, você percebe que a esmagadora maioria não tem como competência da Justiça Federal, mas com outro fundamento, com fundamento no evidente interesse da União, ponto. Agora, também existe um pequeno espaço para crimes que não são da competência federal, os crimes dentro do capítulo dos crimes contra o processo eleitoral, eu já sei que o Luiz Carlos Santos discorda de mim, mas eu acho que esses crimes vão ser de competência da Justiça Eleitoral e aquele crime que foi vetado 359, letra S de saco, foi vetado, mas eu acho que esse veto cai, que é o crime de você obstruir manifestação pacífica, etc. Esse crime não me parece um crime da competência da Justiça Federal, necessariamente. Não me parece um crime da competência da Justiça Federal, necessariamente. então eu acho que aqui é mais um caso em que o fato de não ser crime político teremos uma repercussão na competência, mas esmagadoramente os crimes serão de competência da Justiça Federal, porém com outro fundamento, interesse da União e não por serem crimes políticos. Com você, Vlad. Então, excelente, excelente, Rogério. eu acho assim, partindo da questão inicialmente posta por Danilo, a questão histórica eu acho realmente muito importante que a gente reforce, especialmente nesse momento em que nós estamos, momento de conturbação política, de instabilidade, momento em que as instituições estão aí tentando se entender e o momento em que nós vemos uma série de manifestações que podem ser aqui e ali, que podem ser tidas, enquadradas ainda nessa lei que nós temos em vigor, que é uma lei que, como você bem disse já, Rogério, uma lei que retrata, e Danilo também colocou isso, retrata um período histórico que foi marcado por maus momentos, a própria lei 7.170, bastante criticada pela doutrina atual, por você mesmo, por outros autores, não só de agora, mas desde o momento em que ela foi aprovada ali, já nos últimos dias do regime militar, a gente estava em dezembro, 14 de dezembro, não é isso? 14 de dezembro de 1983, quando essa lei foi sancionada, é importante lembrar que no ano seguinte, 1984, é o ano marcante da redemocratização do Brasil. E da reforma da parte geral do Código Penal. Isso, exatamente, e também do que viria depois, com o fortalecimento de, aliás, foi no dia do Ministério Público que essa lei foi sancionada, 14 de dezembro de 1983, e depois com o fortalecimento de nossa instituição, o Ministério Público, nós três somos o Ministério Público, que veio, sobretudo, a partir de 1985, não esqueçamos que antes de 88, a gente já estava nesse processo de fortalecimento de instituições democráticas. Mas eu gostaria de lembrar, aproveitando o que você disse sobre esse momento, lá nos anos 30, que os anos 30 foram muito conturbados também, foram anos muito conturbados, tanto no plano mundial quanto no plano doméstico brasileiro. Se a gente pensar no 1929, crise da Bolsa de Nova Iorque, economia conturbada no planeta, as consequências daquele tratado de Versalhes de 1919, cujos aspectos econômicos levaram ao crescimento de um movimento totalitário dentro da Alemanha, o fortalecimento do fascismo na Itália a partir dos anos 20, até um pouco antes disso. Então, são questões que acabaram, evidentemente, influenciando o Brasil na legislação da época, e isso a gente vê em parte na redação original do CPP, em alguns temas da legislação da época, e, sobretudo, além do que você já disse, Rogério, é importante que nós lembremos que ali, por 1936, o Brasil criou um tribunal de exceção, na época em que a Justiça Federal foi extinta, no início do Estado Novo, durante o governo Getúlio Vargas, depois da Revolução Constitucionalista dos anos 30, da Revolução Varguista dos anos 30, depois do movimento que procurava manter a democracia no Brasil a partir de São Paulo, em 1932, uma série de conflitos que resultaram em 1936 na criação do Tribunal de Segurança Nacional, que era, para quem nunca se atentou para isso, inspirado no famigerado Tribunal do Povo da Alemanha, um tribunal que marcou a história como um órgão de aplicação de leis desse tipo, leis de proteção do Estado contra subversivos, contra os inimigos da ocasião. Porque sempre é assim que funcionam os movimentos totalitários ou fascistas ou pouco democráticos escolherem inimigos e esses inimigos podem ser aqui e ali inimigos por sua orientação política. E esse é o ponto fundamental aqui, eu acho, nós pensarmos que esse tipo de legislação é uma legislação que se coloca no contexto das divergências políticas. Então, se alguém pretende eliminar os seus adversários não pelo voto, mas sim pela articulação de medidas puramente punitivas e muitas vezes desarrasoadas, isso pode levar ao recrudescimento ou fortalecimento de perspectivas antidemocráticas como essas que nós vimos quando funcionava esse Tribunal de Segurança Nacional e que foram ao longo da história reproduzindo essas várias manifestações da legislação de segurança nacional inspirada ou no modelo norte-americano de segurança nacional ou inspirados aqui e ali também nesses movimentos totalitários de extração europeia. Quanto ao segundo ponto que você aborda, eu já tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o fato de nós termos um tratamento mais favorável aos autores de crimes políticos, isso não pode servir para que nós marquemos essa nova lei 14.197 como uma lei a lei 14.197 como uma lei que não cria crimes políticos. Na minha opinião, nós temos ali sim uma criminalidade política e uma criminalidade política que se vincula a um tratamento de fato em alguns momentos mais favorável. Você já apontou esses tratamentos mais favoráveis, seja na execução penal, seja no quesito da extradição e aqui a gente teria que lembrar que esse debate não é um debate para quem nos assiste ainda é um debate que se situa apenas no campo da controvérsia momentânea que vai se resolver com a doutrina, com o livro de Rogério, com os outros autores que escreveram sobre esse assunto e com, evidentemente, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a natureza desses crimes. mas é importante lembrar que esse debate já está colocado antes quando, por exemplo, embora correntes minoritárias pensando assim, se procura determinar se os crimes eleitorais seriam crimes políticos também ou comporiam um grande conjunto de criminalidade política. E aí a gente poderia distinguir também esse tema, identificar esse tema, esse debate quando se tem em mira o terrorismo. O terrorismo porque, em certo momento, e isso é importante até para a sua posição, Rogério, em certo momento o posicionamento quanto ao terrorismo era de que se tratava de criminalidade política e, muitas vezes, a motivação do terrorismo pode ser política. Acho que o debate que a gente teve lá no grupo foi em torno do crime de terrorismo. E isso, de novo, chamando a mesa aqui os anos 30, foi ali justamente no final dos anos 30, 1936, 1937, que as nações, na verdade, a Liga das Nações tentou, a comunidade internacional tentou instituir uma convenção internacional contra o terrorismo e criar um tribunal internacional contra o terrorismo e essa iniciativa infelizmente fracassou. Fracassou por quê? Veio a Segunda Guerra Mundial e aí o mundo passou a girar em torno daquela luta contra o totalitarismo. Mas, voltando ao ponto, o que eu queria dizer é o seguinte, se você pensa no tema da criminalidade política como um gênero mais amplo e pensa que, mesmo hoje, quando debatemos o terrorismo, cabe ao Supremo Tribunal Federal discernir ou definir se aquilo ali, para fins de extradição ou para o que seja, se trata de criminalidade política em sentido estrito ou em sentido lato, a gente poderia partir de uma mesma lógica para o enfrentamento da questão da natureza jurídica desses novos crimes. Eu concordo com você quanto, por exemplo, ao crime do artigo 359N, não é o N que trata de matéria eleitoral? Eleitoral, isso. É o N, O, P, sendo que o O e o P foram vetados. Pronto, N. O que eu queria mencionar era o 359N que trata especificamente da interrupção do processo eleitoral. Então, ali, eu não vejo como nós não identificarmos um crime eleitoral ali, fugindo desse âmbito mais estrito da criminalidade política, cuja punição mais branda, eu acho que está ligada ao fato exatamente de que se trata de criminalidade relacionada às ideias. E toda criminalidade ligada às ideias... Mito, Mito, viu? Ora, só uma coisa. O N, o O foi vetado, o P não foi vetado. Eu confundi. Eu falei diferente? Você falou. Eu falei que o P foi vetado. Então, desculpa. O O foi vetado, o P não. Eu falei diferente. O Q foi vetado. O Q. Mas aí... Não, o Q também. Então, tem N, O, P, Q. Verdade. Então, o N não foi vetado, o O foi vetado, o P não foi vetado, o Q foi vetado, mas o Q trata da ação penal subsidiária. É isso aí, Danilo. Desculpa. Então, eu estava falando do N, do N, que é o da interrupção do processo eleitoral. Interrupção do processo eleitoral. Então, assim, para mim, já devolvendo a palavra aqui ao Danilo, para também fazer os comentários dele ou passar para um outro tópico, eu acho que a razão pela qual a criminalidade política recebe esse tratamento mais favorável é exatamente porque, muitas vezes, ela estará ligada a concepções de mundo diferentes, que podem ser chamados subversivos, anarquistas, como você mencionou há pouco, são os comunistas, são os extremistas de direita, qualquer tipo de concepção política. E aí, isso por si só não retiraria a natureza jurídica desse tipo de delinquência e, no final das contas, dá no mesmo. Você já concluiu, eu concordo com essa conclusão, se nós tivermos em conta a sua premissa de que essa criminalidade não é política, nós passaríamos a tentar identificar esses bens jurídicos que são violados por esses crimes. Isso nos levaria à conclusão, como você já concluiu e eu me vejo de forma absolutamente correta, que esses crimes, ainda assim, seriam de competência federal. Salvo esse, na minha opinião, o 359N. O problema aí está, Rogério, eu gostaria de ouvir isso antes de devolver a palavra ao Danilo, sobre como você vê esta aplicação do artigo 102, eu não vou lembrar nem o inciso nem a linha, acho que é o inciso 2º, o artigo 102, o inciso 2º. Competência recursal do Supremo. Isso, exatamente, sobre a competência recursal do Supremo em crimes políticos, porque a gente teve um caso lá na Bahia, o caso daquela botinha da PM de, quem ano foi, Danilo? Aquilo lá? 2000 e... Mas aquilo deve ter sido 2013. 2013, 2012, 2013. Uma grande greve da PM que houve na Bahia, Rogério, em que nós... Eu era o coordenador criminal na época e nós utilizamos... Uma das poucas vezes que eu invoquei a Lei de Segurança Nacional foi nesse... Porque não é greve, não é direito de greve, é motim ou algo parecido com isso, a Lei de Segurança Nacional. E aí a perspectiva que nós adotamos na época foi, inclusive, de que esses casos estariam sujeitos a um recurso direto para o Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Apelação seria o Supremo Tribunal Federal e não o TRF ou, eventualmente, o STJ na passagem. Então, da primeira instância direto para o STF, o que mostra um tratamento diferenciado desse tipo de criminalidade. Exatamente para mim, porque ao Supremo em matéria de extradição, terrorismo, etc., cumpre decidir o que é, de fato, criminalidade política, seja no âmbito mais amplo ou no âmbito mais restrito. Eu gostaria de ouvir a você sobre como é que ficaria essa questão recursal aí. Eu vou ser bem breve, então, para a gente, tem tantos tópicos interessantes aqui, então, eu insisto, e eu não acho que a gente está divergindo tanto, não, viu, Aras, aqui, eu acho que há um denominador comum. Eu não vejo mais campo fértil para se trabalhar crime político. Eu entendo que estamos diante de crimes contra o Estado democrático de direito. eles não podem ter a roubar de crime político. Eles não vão ter essa conotação. E eu pergunto, aonde está uma definição de crime político? Ela não existe. Você não encontra uma norma dizendo que a crime política sempre dependeu da jurisprudência, a jurisprudência resolveu pacificar que o crime político, ele está ordinariamente na lei 770, desde que presente os requisitos objetivos e subjetivos no artigo segundo. É assim que nós encontramos a jurisprudência, é assim que nós encontramos a doutrina. E eu falei ordinariamente político, você tem doutrina dizendo que o crime político não precisa estar somente na lei 770. Tem atitudes do Greenpeace que passa a ser rotulado por parte da doutrina como crime político. Olha que interessante. e aí eu cito até para reforçar o entendimento de que não estamos mais diante de crime político. O que não retira a competência da justiça federal é em regra, salvo algumas exceções, os crimes eleitorais e aquele crime do 359S que foi vetado, eu cito aqui o seguinte, se você me permite, Danilo, se você me permite, Aras, extradição 1085, eu devo falar essa extradição, o Aras já faz assim, já sei, é aquela do Batiste, já conhece. Bom, a extradição 1085 do caso Batiste, se você dá uma lida no voto do relator ministro César Peluso, você vai ver que o ministro César Peluso ele acaba linkando o crime político a um crime do Robin Hood político contra um tirano. Cito mais, nesse julgado existe uma transcrição interessante do ministro Gilmar Nendes onde ele fala exatamente isso, ele fala que hoje para que você reconheça o crime político você tem que estar dentro de um ambiente de tirania quando na verdade a lei 14197 ela quer um outro ambiente um ambiente de na verdade aplausos em mente de comemoração porque é o Estado Democrático de Direito. Rogério, como é que fica aquele... Oi, só uma coisa, nesse caso aí você identifica esses crimes com o inciso 44 da Constituição, do artigo 5º crimes seriam inafiançáveis e imprescritíveis quando envolvendo grupos armários? Não todos, os que envolvam grupos armários. não todos, não todos. É interessante, na 14197 eu reconheço, eu tenho que lembrar que dois crimes que passam a serem imprescritíveis graças ao artigo 5º inciso romano 44. Como também entendo, Vlad, como também entendo que aquele crime eleitoral que é o 359 letra P N O P Letra P Violência, da violência? Da violência política. Sim. O da violência política, restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência fissexual, psicológica, etc. Eu estou chegando à conclusão que o 359P ele fala em violência política em razão do sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Vlad, isso aqui é uma forma especial de racismo. Então vai ser um crime eleitoral forma especial de racismo também prescritível. Também prescritível. Concordo plenamente. Entendeu? Então, por isso que eu falasse a lei e ela vai dialogar bastante. Aí você fala daquele dispositivo da Constituição, artigo 102, inciso 2B, não lembro se eu falei corretamente, alguém aqui comprou para nós aqui. Pronto. Então eu vou aqui citar exatamente o Felipe que está lembrando é o 102 2B. Eu insisto naquilo que eu comecei. A Constituição, olha, você lembrou bem, Aras, você lembrou bem e esse recorte histórico que você faz, ele é muito interessante. Porque quando você fala que a lei 770, ela nasceu no apagar das luzes da ditadura, mas para trazer uma tranquilidade aos criminosos da época. Tanto que no ano seguinte veio a reforma do Código Penal e ela falou o quê? Crime político não gera reincidência. No ano seguinte veio a lei de lei 7.280, lei 7.210, acho que é 7.210, que reformou, que trouxe a lei de execução penal. E no artigo 200 ela diz criminoso político não é obrigado a trabalhar. Olha, tudo no ano seguinte, você já aceitando essa transição. E a Constituição de 88, ela veio nessa linha. Então, eu acho que esse dispositivo, e eu posso aqui estar falando algo que os constitucionalistas vão criticar, mas esse dispositivo é um dispositivo que ele tende a ser superado pelo próprio momento histórico. Não sei se podemos falar em mutação constitucional ou o que o valha, mas é um dispositivo que existe para deixar a corte constitucional como corte recursal em crimes políticos caso ainda exista crime político. Não tem mais campo fértil para isso. Penso eu. Agora, tudo isso vai gerar um baita de um debate. Vai ter gente criando o crime político impróprio. Então, eu pensei... Já tem aquele debate sobre crimes políticos puros e impuros, né? E você citou aí o caso de Batiste, bem interessante, né? E também seria interessante para o pessoal que nos acompanha aqui, dar uma olhada no caso Noramboena. O caso Noramboena foi um debate sobre extradição também, mas que traz muito sobre essa conceituação do que seria a criminalidade política, né? O Supremo discutiu esse tema na extradição 855. E, se não me engano, o relatório, o relator foi o ministro Celso de Mello, já aposentado, e alguém que contribuiu muito para o desenvolvimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse campo, né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada também nessa decisão. Mas, Rogério, vamos ouvir agora Danilo, vamos ouvir Danilo aí para ele dizer algo e caminhar o nosso debate aqui. Sobre esse tema, até vocês já abordaram, que eu gostaria de perguntar, gostaria de falar e conviver, Rogério, que é sobre o qual seria o destino desse dispositivo constitucional que trata da competência para julgar crimes políticos e da competência recursal para julgar crimes políticos. Porque, eu não sei, eu ainda não tenho uma opinião formada, eu acho que suas razões, Rogério, são muito poderosas, são razões muito sólidas, eu acho que seu raciocínio é um raciocínio muito bem construído, muito bem fundamentado, mas eu fico me perguntando, por exemplo, se o objetivo, se a intenção do constituinte era uma norma de transição, por que que isso ficou lá naquele capítulo lá referente à competência da Justiça Federal e depois referente à competência do Supremo Tribunal Federal? Por que que isso não entrou lá no capítulo das disposições constitucionais transitórias? Que era o lugar, o locus adequado para essas normas que, com o tempo, tenderiam a caducar, a perder sentido, perder vigência, sem uma revolgação expressa, né? É que tem um grande problema, né, Danilo? A lei 7.170, ela tinha cinco anos, então, quando você pensa, eu não acho que o capítulo lá nas disposições constitucionais transitórias seria o melhor capítulo, porque, quando eu falo em transitório, eu estou falando num transitório não programado, então, eu não estou dizendo que eles programaram essa transitoriedade, o que eu acho é que a lei 770, ela estava vigente, estava hidratada, agora, quando nasce a Constituição, logo, nós encaramos essa lei como um cachorro sarnento, convenhamos, eu mesmo, no estado de São Paulo, como promotor de justiça, tive reuniões, até com o Luiz Carlos Santos, o Pedro, fizemos reuniões envolvendo fatos na minha comarca que poderiam redundar na 770, e os seus colegas mesmo do MP falavam, Rogério, a gente quer evitar trabalhar com essa lei, a gente quer evitar trabalhar com essa lei, então, é uma lei meio cachorro sarnento, sabe, aquela lei que existe, nós temos que pensar nela, mas, se possível, vamos substituí-la, e ao substituí-la, eu acho que nós criamos um outro clima, vamos pensar o seguinte, só um exemplo, uma pessoa amanhã, resolve derrubar o governo, ou então, uma pessoa resolve criar uma animosidade entre as forças armadas e outros poderes, para criar o clima, e aqui vai o detalhe, viu, Danilo Vlad, tem muita gente assistindo e que estuda para concurso, então, vou dar um pitaco aqui, eu não perco esse meu vício de dar pitaco para concurso, e prova do MP, nós sabemos que as perguntas são muito fáceis, né, então eles não procuram complicar a vida do candidato, então, olha só, Vlad, olha só, se preparem para uma classificação que vai despencar, os chamados delitos de clima, delitos de clima, esse de você causar animosidade entre as forças armadas e outros poderes, é o chamado delito de clima, atenção, não tem nada a ver com mudanças climáticas e com crimes ambientais. Bom, vai ter gente na fase oral que diz, eu não posso responder, não me recordo, e vai nessa linha, e vai nessa linha, você pode ter certeza, sabe, aquele que não desiste nunca, mas, esse é o delito de clima, ele vai criar, ele não vai dar o golpe, ele vai criar o clima para dar o golpe, pergunto, esse cidadão, ele merece ser rotulado como um criminoso político, sendo que ele está agindo contra um Estado democrático de direito, onde se dar a ele a livre manifestação da opinião, e nós tutelamos a livre manifestação da opinião, ainda que a opinião seja a mais bruta possível, o que ela não pode é ser ilimitado, se ele pular o corguinho, como nós falamos aqui, ele pulou o córrego, ele tem que ser rotulado como um criminoso político? Não, o tirano é ele, o tirano é ele. A premissa da qual você parte é de que a Constituição contém não só mandados expressos de criminalização, quanto aquelas formas de criminalidade política mais violenta, grupos armados, etc., mas que implicitamente há uma obrigação constitucional de proteger de forma mais rigorosa à democracia e ao Estado Democrático e Direito do que se costuma proteger pela criminalidade política convencional, usual. Então, eu acho que é de uma premissa protetiva do próprio núcleo do Estado Democrático e Direito para construir essa sua ideia de que isso seria incompatível com um tratamento mais benigno para os criminosos. Não é isso? Danilo, eu vou te contar uma coisa, essa live tinha que ter acontecido há uma semana, porque eu não pensei assim, mas gostei, eu tinha que ter colocado isso no meu livro. Horas, eu tinha que ter colocado isso. Então, me cita, me cita. Na segunda edição, na segunda edição, então faz o seguinte, Aras, essa vai esgotar rápido, viu, Rogério? Essa vai esgotar rápido. Eu espero. Eu já vou comprar quando terminar a live aqui. Vai, vai. Eu vou ver se já saiu o PDF, se não saiu o PDF, ou, escreve alguma coisa urgente que eu tenho. Adorei, eu adorei, principalmente porque você reconhece mandados constitucionais implícios, nós sabemos que há resistências em reconhecer mandados constitucionais implícios. E eu acho, eu não pensei nisso, eu aqui, com a mesma sinceridade que eu estou defendendo naquela tese desde o início, é a sinceridade que eu digo eu não pensei nisso, mas eu acho que casa perfeitamente quando você vê a Constituição prevendo crimes políticos, mas bradando o seguinte, gente, vamos mudar esta ordem, vamos acabar com a 770, tudo isso implicitamente. É um cochicho ensurdecedor do constituinte. Vamos mudar, vamos trazer. É bastante tentadora essa sua linha aí. Fica realmente tentador pensar que o constituinte e agora o legislador têm uma concepção mais protetiva da democracia do que simplesmente aquela que vigorou outrora, que considera a criminalidade política uma mera divergência não violenta e não desestruturante do regime democrático. Mas, Danilo, tem umas perguntas aí do pessoal que está acompanhando. Seria bom pedir para o Rogério responder algumas delas. O Melina mesmo fez uma agora. Antes disso, Vlad, antes disso, eu queria só aproveitar o gancho porque ainda é dentro dessa discussão e eu acho que é até uma pergunta que ajudaria as pessoas que estão aí fazendo concurso, inclusive, né, Rogério, que é a seguinte, vamos dar, vamos sair desse plano de abstração dessas discussões se existe crime político, se não existe crime político e vamos dar de barato que a jurisprudência venha a se posicionar no sentido de que, sim, continuam existindo crimes políticos, né? Então, bom, partindo dessa premissa e caminhando para a área processual, eu conheço a posição de Douglas Fischer e eu acho de Pacelli também a respeito da competência recursal do Supremo Tribunal Federal em crimes políticos, porque em crime político o sujeito é processado perante a Justiça Federal e a Constituição fala em um recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. Douglas e Pacelli desentendem que esse recurso ordinário ele não subtrai a existência, a competência do Tribunal Regional Federal para julgar a apelação e que esse recurso ordinário, na verdade, ele seria um recurso ordinário da apelação do Tribunal Regional, da decisão do Tribunal Regional Federal da região correspondente. Então, eu queria ouvir vocês a respeito dessa posição de Douglas, porque eu sei que me parece que boa parte da doutrina entende que esse recurso ordinário é um recurso que sai direto da decisão do juiz em primeira instância para o Supremo Tribunal Federal. eu li esse artigo de Douglas e, assim, eu acho que eu não vou concordar com Douglas nesse ponto. Normalmente, eu concordo muito com o que Douglas disse, mas eu acho que aqui a gente teria se mantida essa classificação dos crimes da 1497 como criminalidade política para os fins que a Constituição prevê processualmente, especialmente o 109 e o 102, a gente teria de reconhecer apenas a competência do STF para tudo e não uma competência do TRF, seja para o que for, ou do STJ no plano intermediário. Seria tudo decidido definitivamente no Supremo Tribunal Federal. E isso porque, partindo um pouco dessa lógica aqui do Constituinte, seria para que esse tipo de delinquência seja resolvido, ou seja, o enfrentamento processual penal desse tipo de delinquência seja resolvido da forma mais rápida possível, exatamente para impedir que a continuidade dessas condutas ou a repetição dessas condutas, porque elas são inflamatórias, não é, Rogério? Elas são condutas, você falou em clima, e elas são inflamatórias. Então, quando você vê um sujeito aqui fazendo isso, aí vem outro aqui fazendo aquilo, então, isso se torna uma, conturba extremamente o ambiente democrático, então, é importante que a resposta seja dada o mais rápido possível, o mais rapidamente possível, e talvez por isso, exatamente por isso, além daquele outro motivo que eu acho que eu já pontuei, de, tradicionalmente compete ao Supremo Tribunal Federal decidir o que é crime político e o que não é crime político, então, por esses dois motivos, eu acho que a competência mesmo é do STF e de nenhum outro tribunal brasileiro. Eu vou ser bem rápido respondendo, Danilo, e veja que esse dispositivo, eu não sei se eu posso usar essa expressão, mas é um dispositivo esdrúxulo, e se é um dispositivo esdrúxulo, eu não posso admitir que esse dispositivo sirva para afirmar que os crimes da Lei 1497 são políticos. Eu estou usando um dispositivo podre, mal colocado, mal utilizado, e que nem o Supremo, ao que tudo indica, vai querer essa missão, se pelo menos mantivemos um Supremo restringindo a sua atuação não constitucional, eu acho que nem o Supremo vai querer essa missão. Então, olha que interessante, é um dispositivo esdrúxulo, e ele não tem sentido porque ele não casa nem com outros dispositivos da nossa Bíblia Política. Eu te dou um exemplo, te dou um exemplo em que eu não encontrei solução até hoje, de repente o Danilo e o Aras me ajudam. Vamos imaginar que nós temos um conflito positivo, ou negativo, envolvendo se é crime político ou se não é crime político. Quem resolve esse conflito? É o STJ? Olha que interessante, quem resolve esse conflito? É o STJ? Chegaremos no STF direto e ele, nesse caso, vai dirimir conflito de jurisdição? Então, travou o Aras, não sei se o Aras ouviu essa provocação, mas é interessante isso. Ouvi. Dois juízes conflitando positiva ou negativamente, tendo como caldo um crime político. Quem vai julgar esse conflito? É o STF ou o STJ? Será que o STJ, porque se o STJ julgar o conflito, quem vai decidir se é político ou não é o STJ? Para mim, nesse caso, seria o próprio STF que julgaria. Cai naquela mesma situação, Rogério, em que nós não temos definição. Por isso que eu te falo um dispositivo esdruxo. É esdruxo. Ele vai viver de interpretações por conta de lacunas e falta de definição. Ninguém definiu o crime político. Partindo da sua premissa de que não são crimes políticos, eu concordaria. Mas se a gente pensar que eles são crimes políticos, de fato, a concepção dessa criminalidade política ligada à opinião. E aí, a gente teria que fazer essa marcação que você faz da violência, dos atos violentos que desbordam da criminalidade política. Aliás, é a partir desse mesmo destaque que se passou a deixar de considerar o terrorismo criminalidade política. Exatamente pelos aspectos violentos. Você pode considerar terrorismo como um crime político complexo, quando a motivação é política. Mas ele não é essencialmente um crime político por causa da violência, por causa dos bens jurídicos alcançados pelas condutas terroristas, como a gente viu, por exemplo, no 11 de setembro, o atentado de Atocha. Mas voltando ao ponto, se a gente partir da ideia de que é crime político, e eu sei que você não concorda com isso, o dispositivo, ao meu sentido, faria sentido exatamente para que houvesse uma solução o mais rapidamente possível para essas concepções inflamatórias que podem se tornar incontroláveis e que geram necessidade em situação de motim, em situação de insurreições. A gente vê isso durante a era colonial brasileira, durante o Império, a revolta dos malês, por exemplo, revolta escrava de pessoas escravizadas muito marcantes da história do Brasil. O foco é pegar os cabeças, pegar os cabeças dessas insurreições, pegar os cabeças desses movimentos revoltosos, pegar os cabeças e não atingir todo mundo. Se você pega o cabeça e resolve rapidamente a questão penal dele num duplo grau, e aí um duplo grau bem restrito, acho que atinge inclusive aquela perspectiva de uma condenação criminal após o duplo grau e nada mais. Nós teríamos aí uma solução que me parece compatível com esse cenário se criminalidade política for. Olha só, Danilo, só fazer uma provocação aqui, desculpa, Danilo, sei que eu estou sendo impertinente, mas olha só, vamos imaginar um caso hipotético para eu bater na tecla que o crime não é político. Vamos imaginar um caso hipotético, caso hipotético, hein? Vamos imaginar que temos um presidente, caso hipotético, por favor. Então eu vou até falar, temos uma presidenta para não ter qualquer referência ao que estamos vivendo. E o grupo político dessa presidenta resolve dar um golpe no sentido de realmente fechar instituições democráticas. e governam o país assim, e eu me insurjo, eu com violência me insurjo, eu com violência vou e critico, jogo pedras no congresso, etc, com violência, ou no palácio do Planalto, eu vou poder responder pelos crimes da lei 1497? 1497? O bem jurídico que ela tutela acabou. Eu não tenho mais o Estado Democrático de Direito, ninguém vai poder aplicar a lei 1497 contra mim, porque quando eu estou agindo, eu não estou agindo contra o Estado Democrático de Direito, mas querendo exumá-lo. Aí sim, o meu crime é político. Aí sim, eu estou praticando o crime político. Esse é um ótimo ponto. Esse é um ótimo ponto. Esse é um ótimo ponto. Danilo, tem uma pergunta aí que é sobre a vigência da lei. Eu acho importante ouvir Rogério sobre isso. Fica à vontade. Alguém perguntou aqui, eu não vi, sumiu aqui da minha tela, mas alguém perguntou, Rogério, sobre a data da vigência da lei. Ela tem 90 dias de vacácio. Eu confesso que eu precisaria ver, nós fizemos a conta, eu estou sem a conta aqui, mas ela vai estar vigente somente em dezembro. Somente em dezembro. E aí tem uma outra questão interessante, porque nós já sabemos que alguns vetos vão ser derrubados. Agora, quando vão ser derrubados, eu não sei. E aí tem uma outra discussão. Esta lei, ela estará vigente a partir de dezembro de 2021. Salvo engano, as contas que eu fiz, salvo engano, dia 1 ou 2 de dezembro, eu não lembro. Comecinho de dezembro. Eu fiz a conta, Rogério. Eu gosto sempre de fazer essas contas, porque desde a entrada em vigor do Código Civil, a gente nota, e aí seus alunos que nos estão acompanhando aqui, o pessoal que é concurseiro, é importante observar isso, existe muito erro sobre contagem de vacácio-léges, porque as pessoas tendem a contar o prazo da vigência da lei, como se fosse o prazo do artigo 10 do Código Penal, como se fosse prazo penal, ou como se fosse prazo processual. E não é nenhum, nem outro. O que Rogério já diz agora já mostra isso. O prazo é um prazo que está previsto na lei especial, a lei complementar 95 de 1998, e no qual, preste atenção, se inclui o dia do começo e o dia do vencimento, ou seja, inclui o dia da publicação da lei, a publicação da lei foi dia 2? Ela é do dia 1º de setembro? 1º de setembro? 1º de setembro? Não, publicação, publicação. Publicação. Publicação no diário, dia 2. Ah, dia 2. Dia 2. Dia 2 de setembro, a publicação. Então, inclui o dia da publicação, e essa vacácio que o Rogério mencionou, de 90 dias, você conta os 90 dias, e a lei entra em vigor no dia seguinte à completude dos 90 dias. Então, isso vai dar dia 1º de dezembro, aí tem que fazer a lei. Eu fiz os cálculos aqui. Eu não lembro se é 1º ou 2º de dezembro, eu fiz os cálculos, é exatamente isso que o Aras falou. E tem um detalhe, Aras, tem um detalhe, os vetos vão cair. Eu acho que os vetos, se não todos, quase todos. E aí tem uma discussão, quando que o artigo vetado e derrubado, o veto, tem vigência? Vai ter uma discussão. Por quê? Será que ele já nasce vigente? Ou ele também vai ter que respeitar o prazo de vacácio? E se ele tem que respeitar o prazo de vacácio, que prazo é esse? É o prazo de 90 dias, o prazo do silêncio, que 45, o que vocês acham? Mas você já tem a resposta, eu sei que você já tem a resposta, porque isso aconteceu com a lei de abuso de autoridade. Então, conte logo e deixe de conversa. Mas você sabe que há uma... Eu brinco que pode haver divergência, trivergência... O Aras, eu não encontrei uma resposta segura. Eu escrevi com o Carlos, que é um... O quadro de emergência. Hã? E ele... Divergência, trivergência, o quadro de emergência. Pois é. E olha, não é pouco. E aí nós chegamos à conclusão, apesar de muitos dizerem que não precisa obedecer prazo de vacácio, outros dizem que tem que obedecer o prazo de vacácio da Lindby, nós chegamos à conclusão que não, vai ter que obedecer o prazo de vacácio da 14, sendo em 97, porque aquele prazo de vacácio, ele está implicitamente aderido em cada um dos artigos. Então, cada artigo, apesar de a vacácio estar ao final, ela está dizendo que cada um desses artigos precisa de 90 dias pra... 90 dias da publicação pra você respirar a nova ordem. Então, quando esses artigos voltarem, se voltarem, eu acredito que sim, esses artigos, Vlad, eles vão ter que esperar mais 90 dias do jeito que você controla. Que interessante. Eu concordo contigo e digo também por quê. Porque essa própria lei, a lei complementar 95 de 98, ela diz o seguinte, que as leis que têm alguma relevância, elas devem ter um prazo razoável de vacância. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer as implicações. Dá tempo pra Rogério escrever o livro e as pessoas conhecer as implicações da aplicação dessa nova lei. Então, em matéria penal, especificamente... Rogério não precisa de vacácio. a prova é essa aí. Não, ele não precisa de vacácio pra escrever. Mas a pessoa precisa dos 90 dias pra ler o livro. Mas você sabe que essa questão, Danilo, da vacácio, no caso de norma exumada pela derrubada de veto, eu escrevi, vai sair no livro do ministro Schert, agora que ele vai lançar um livro sobre vários artigos. E aí que eu fiz? Eu não sou bobo nem nada, eu chamei pra escrever comigo o Carlos Elias, que é consultor legislativo do Senado. falei, bom, então, se alguém me criticar, tá aqui, tô com consultor legislativo do Senado que é quem entende. E foi essa a conclusão que nós chegamos. Depois eu vou mandar pro WhatsApp de vocês o artigo, que vai sair no livro do ministro Schert. É dos 80 anos? É o livro dos 80 anos? Exatamente, você escreveu também, né? Eu também, eu vou sobre vítimas. Sobre o direito das vítimas. Pronto, pronto. Isso, só fazendo parênteses, isso tem muita importância, principalmente no âmbito da Justiça Estadual por conta dos homicídios qualificados com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Por quê? Porque colegas, Jacarezinho, vamos pegar Jacarezinho, vamos imaginar que Jacarezinho redunde numa investigação que demonstre que ali temos uma execução. Jacarezinho, eles, em tese, se cometeram um crime, cometeram um crime com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Vai incidir a qualificador ou não? Não vai. Por quê? Porque quando aconteceu Jacarezinho, apesar da derrubada do veto, do inciso 8 do parágrafo 2, tínhamos que aguardar uma vacácia de 30 dias, vacácia essa que ainda não tinha sido inspirada. Olha que interessante, às vezes o pessoal que está assistindo fala, nossa, o Danilo, o Rogério e o Vlad estão viajando amanhã. Não, tudo isso tem repercussão prática. Sim, sim, sim. Sim, exatamente. Rogério e Vlad, nosso tempo está caminhando para o final. Passou rápido. Talvez tenha ainda, pelas minhas contas aqui, acho que a gente talvez tenha ainda uns 10 minutos aí, no máximo, eu acho, pelo que eu consegui. Parece que a gente cobriu bastante o assunto. eu não quero não encerrar, porque na verdade eu quero dizer que a conversa está tão boa, está tão bom ouvir vocês, que eu cestaria aqui, viu? Abrei de uma cervejinha aqui e levaria essa conversa até a noite aí. Pois a gente tem que combinar uma próxima com a bebida respectiva. Mas tem uma que eu queria ouvir, eu queria ouvir, Rogério. Mas a gente vai falar ainda, nós vamos falar. Vamos lá. Fale, Flávio. Falhou na hora de falar. Acho que ele já volta. Ele falou de uma pergunta aqui, qual será que ele está? Ele queria fazer alguma pergunta específica, eu não quero. Rogério, eu queria aproveitar enquanto isso, enquanto o Flávio volta aí, para ouvir você sobre a questão, sei que não vai dar para esgotar todo o tema, mas para você falar um pouquinho sobre intertemporalidade na lei penal, dessa norma penal. Nós temos um inquérito em andamento no Supremo Tribunal Federal que em boa parte se fundamenta na Lei de Segurança Nacional e eu queria ouvir de você. Existe descontinuidade típico-normativa da Lei de Segurança Nacional para essa nova lei e você acha que essa nova lei ela vai impactar em alguns casos que estão sob apuração do Supremo Tribunal Federal naquele inquérito lá. Eu não vou me recordar, o número 41, 87, alguma coisa assim. Eu nem sei o número desse inquérito porque, para mim, esse inquérito não tem muito sentido. Aliás, está arquivado esse inquérito. A doutora Raquel Dorge, salvo engano, já arquivou. Arquivou. Então, eu sempre parto do pressuposto que ele já está arquivado. Então, bom, mas independentemente disso, a sua pergunta é muito interessante e nós dedicamos no livro um capítulo depois de comentar cada um dos crimes, nós dedicamos um tópico sobre o direito intertemporal. Para saber se houve a abolição criminis, então eu vou repetir aqui, aproveitar que o Aras entrou, a questão da lei penal no tempo e a lei 14197. No livro, o que nós fizemos? Todos os tipos, depois de analisados, todos os tipos têm um tópico, lei penal no tempo, onde nós analisamos abolição criminis ou não, lex gravior ou não, lex misior ou não e a continuidade normativa típica. Quase todos alcançados pela continuidade normativa, quase todos, ainda que em parte. Você vê alguns abolindo em parte, mantendo a continuidade em outra, então é um assunto bem interessante. Rogério, só perguntar uma coisa sobre isso. A continuidade nesse caso você compôs com a própria 14197 e com dispositivos já existentes no Código Penal, correto? Olha só, olha, aí o assunto é o que nós tivemos que fazer, Vlad? Nós tivemos que analisar a continuidade normativa típica da 770 a 14197. Aí, quando não houvesse correspondência, eu não defendia desde logo a abolição crimes, porque poderia prevalecer a norma geral do Código Penal, eu vou te dar um exemplo, atentar contra a vida do presidente, isso não está na 14197. Eu não vou falar que houve a polícia e o crime, porque a norma geral, ela existe ao 121. Então, olha que difícil é essa análise. E a análise fica mais difícil ainda quando você tem que comparar a 770 com a 14197 e a 14197 com o Código Penal Militar. Aí que é coisa que é porque já tinha uma corrente dizendo que alguns crimes militares já tinham sido revogados pela Lei 770. Outros diziam que não. Então, eu tive que falar para aqueles que entendiam que já tinha sido revogado, a questão fica mais fácil. Para aqueles que entendiam que o crime militar, por exemplo, de sabotagem não tinha sido revogado, e lembrando que sabotagem, espionagem, se não me engano, admite até pena de morte sem tempo de guerra. se esse crime não tinha sido revogado pela 770, então eu vou ter que fazer uma análise da 14197 também com o Código Penal Militar. E lembrando o que você falou, Vlad, com a lei antiterrorismo. Rogério, além disso, acho que um complicador e você deve ter abordado isso no livro, aliás, seria bom você dizer de novo o nome do livro porque alguém perguntou aqui agora há pouco. Vamos dizer o nome do livro de novo. Você não tem um livro aí? Você não tem um exemplar aí com você para mostrar para a gente aí, não? Não saiu, saiu hoje. Ele saiu hoje na internet, mas eu vou mandar para vocês, eu vou mandar para vocês, vai ser pela editora Juspódio, eu vou fazer um escândalo nas redes sociais, como eu sempre faço, fiquem tranquilos, eu vou colocar a capa lá. Vai sair hoje na editora Juspódio a pré-venda desse livro e quando ela sai, ela sai. Então vai sair ainda, mas qual é o tema que você falou lá de que... Eu acabei me esquecendo, não fui falar de uma coisa mais importante que era o livro, eu acabei me esquecendo o que eu ia comentar. Você estava falando sobre a continuidade, sobre a aplicação do Código Penal como regra geral, ok. Perfeito, perfeito, eu concordo plenamente com o que você dizia. Se eu me lembrar o que eu ia perguntar... Então só deixa eu falar uma coisa, olha que interessante, a violência política contra a mulher, que nasceu com a lei 14192, faz um mês que nasceu a violência, um mês e meio, nasceu a violência política contra a mulher, criando o artigo 326, a letra B do Código Eleitoral. Esse dispositivo revogou. Acabou? Lembrei, lembrei o que ia falar. É sobre a competência da justiça militar. Então como é que você elaborou essa questão? Porque, para quem não sabe que está nos assistindo aí, em 2017 houve uma lei importantíssima que alterou, ampliou demasiadamente para alguns e ampliou corretamente para outros a competência da justiça militar e quando redefiniu o conceito de crimes militares impróprios. Foi uma mexida que foi feita pelo legislador no artigo 9º, inciso 2º e por consequência no inciso 3º do Código Penal Militar. Como é que você lidou com esse tema da competência da justiça militar, Rogério? Olha, é difícil você imaginar esses crimes praticados por militares, quando praticados por militares, que esses militares não estejam em atividade. Lembrando, e você lembrou bem, o artigo 9º, inciso 2, ele não fala do militar em serviço, ele fala do militar em atividade, é um termo mais amplo. Então, na linha da lei 14.497, se eu não errei o número da lei, 14, não, desculpa, 13.497, se eu não errei o número da lei, é 13.497, 2017. Essa lei ampliou o conceito de crimes militares impróprios. Então, se o militar está em atividade e é difícil imaginá-lo não em atividade, a competência é da justiça militar. A competência vai ser da justiça militar. E olha que interessante, se você entender que é político, ele é de competência da justiça militar e o recurso é para o STF e não para o STM. O STM é a corte recursal dos crimes militares da União. E vai ser o STF que vai abocanhar essa competência do STM. Olha que interessante, tirando o STF como terceiro. Então, acho que, veja os reflexos, é muita coisa. Bastante, bastante. Vlad, infelizmente, o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu realmente volto a afirmar que a conversa está muito boa, muito instrutiva. Tem várias pessoas aqui pedindo para a gente fazer outra, para ter outra. Com certeza, se Rogério se dispuser, tiver tempo, nós teremos todo o prazer em receber mais uma vez ou para continuar a debater esse tema ou para discutir outros temas também que são momentâneos que são interessantes. Então, Rogério, eu gostaria, em nome do IDI, mais uma vez, de agradecê-lo pela disponibilidade de nos dar, nos conceder esse seu tempo que é um bem preciosíssimo para todos nós e para você ainda mais, que é um sujeito multitarefa, que consegue... Aliás, eu até ia lhe dizer isso, se você der um curso sobre gestão de tempo, você vai esquecer o direito, você vai sair do mundo do direito. Eu não contei que eu tenho... Para dar esse curso com você, acabou. Pois é. Deixa tudo, viu? É isso que eu te falava. Os WhatsApp do Vladimir a gente recorta e cola. Valeu, Rogério, obrigado mais uma vez a você, viu? Obrigado mais uma vez e como a produção legislativa brasileira está assim... Não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade da gente conversar. E você sempre na frente. Um abraço. Conta comigo sempre. Obrigado e parabéns para vocês outra vez. Um abraço ao pessoal que nos acompanhou aí. Marcelo, Mari, Guilherme, Simão, Bartira, um monte de gente, amigos aí, queridos colegas e pessoas que nos acompanham também no IDI. Um abraço a todos e a todas. Muito obrigado à audiência, muito obrigado a todos. Uma boa sexta e um bom feriado para todos. Um bom fim de semana. Protejam-se. Um abraço. E pela democracia esse debate aqui de hoje. Um abraço. Com certeza. Tchau. Tchau.